Sejam bem-vindos ao canal Autodefesa e hoje nós vamos tratar do calibre que pode salvar o Brasil, o calibre 30 Super Carry, que é a última moda outono e inverno lá na terra do Tio Sam. Esse calibre que vocês estão vendo, esse do meio, a esquerda nós estamos vendo na foto o 380, a direita nós estamos vendo 9mm e no meio fica o calibre 30 Super Carry. E para quem já ouviu falar do calibre, quem sabe que o calibre tem uma medida em joule um pouquinho maior do que os 407, vamos lá refletir um pouquinho sobre isso, quem não assistiu meus outros vídeos tratando aí do como o exército fez a 9mm restrita e tal, como que chegou naquela quantia de joule na portaria 1222, quem não assistiu assiste lá para ver as considerações, Mas meus caros, todo mundo sabe que o 9mm, a questão 9mm não é uma questão técnica, é uma questão política, é política, não é técnica e não é política só do PT, é política, nós sabemos sim, que envolve outras forças aí por trás, além do PT. Nós temos aí as nossas gloriosas forças armadas e aqui estão a prova cabal, essa fotinha aqui foi divulgada, essa fotinha estava na mesa, deve estar ainda na mesa do senhor José Múcio. Essa foto, a foto está meio ruimzinha mesmo, que foi uma foto difícil de achar, mas aqui está o senhor José Múcio com uma foto aí, onde mostra os três comandantes das forças armadas prestando continência para o presidente Lula. E aqui uma outra foto muito bonita, aí o pessoal, todo mundo alegre, todo mundo apertando a mão do outro, né, que coisa mais linda essa foto dos nossos representantes das forças armadas com o nosso presidente Lula. Então, meus caros, nessa foto a gente sabe muito bem que o 9mm ele ficou, o 9mm e o 5, o 5, o 6 foram calibres proibidos para a população em geral por uma questão de fetiche, não tem nada de questão técnica, era um fetiche mesmo, aquele negócio, uma tara que alguns ali, né, não vou dizer que são todos os militares, mas alguns, os que tem o poder de caneta, né, os que assinam as portarias, enfim, esses aí, né, é uma tara, para pelo 9mm, para deixar o 9mm só na mão de pessoas especializadas, escolhidas, entre, pinçadas na sociedade, que são essas pessoas só que podem aí trabalhar com calibres restritos, ou seja, concursado, né, o cara concursado pode. Então, essa questão do calibre, ela não tem nada a ver com questões técnicas, ela tem nada a ver com questões políticas, por isso que o 30 carry, ele vem como alternativa para essa questão, porque é um calibre diferente do 9mm, ele é menor do que o 9mm, ele, em tese, ele é menor, mais fino, inclusive, que o 380, então seria um calibre que poderia, de certa forma, passar despercebido, né, pelo pessoal que quer que tenha tara do 9mm. O que que é o calibre, então, aqui uma outra foto aqui também, do calibre à esquerda um 380, à direita um 9mm, e ao centro o 30 carry, veja que o 30 carry, ele é mais, ele é mais fininho, inclusive, que o 380, ele seria um 765 alongado, mais ou menos assim, um 765 alongado, um 32 alto alongado. Da onde saiu esse 30 super carry? A fabricante Federal, americana, fabricante munições Federal, foi ela aí que deu o start, que foi, trouxe o 30 super carry, trazendo a ideia de mais capacidade, que é 9mm, e mais efetividade, que é 380, um calibre que ficaria entre a 9 e o 380, no meio do caminho. Então, a Federal vem fazendo aí uma propaganda muito grande em cima desse calibre, mostrando os resultados balísticos, são resultados muito bons, resultados de penetração, de expansão, resultados aí de potência em joules, são resultados muito bons, e, inclusive, a capacidade de carregamento, a capacidade de armazenamento. Vejam que aqui, a foto está meio pequenininha aqui, mas vocês conseguem ver que um carregador do mesmo tamanho, ele conseguiria colocar 3 munições a mais, do que um carregador de 10 munições da 9mm Luger, da 9mm ou 30 super carry, teria 3 munições a mais. Então, é aí a última vedete, a última moda nos Estados Unidos, tem feito muito sucesso lá nos Estados Unidos. também, o que levou outras fabricantes, como por exemplo, a Hamilton, a fabricar, a entrar aí no jogo também, produzindo 30 super carry, e outras marcas, como a Blazer também, a Gold Dot, outras marcas trazendo o 30 super carry para o mercado. E qual é que é a importância disso? Qual é que é a diferença disso? Alguns aí, colegas aí, trataram do 765 Luger, que é o pai aí, o avô da 9mm Luger. O problemático é do 765 Luger, que ele é um calibre que já perdeu, saiu a fabricação, você não encontra armas modernas, você encontra só as armas antigas mesmo, da segunda guerra com esse calibre, você não encontra armas modernas e muito menos munição, munição feita por fabricantes, qualquer fabricante mesmo, ou americanas, é difícil você encontrar o 765 Luger, o que seria difícil, inclusive, para trazer para o mercado brasileiro, isso, porque são armas obsoletas, alguém vai ter que começar do zero fabricar essas armas, então, o 765 Luger, ele se encaixaria, sim, seria uma opção, porém, vejo que não seria viável por esses detalhes, é uma munição obsoleta, que não tem armas sendo fabricadas, diferente aqui, por isso eu vos trago o 30 carry, o 30 carry, ele está na moda, está fervendo lá nos Estados Unidos, e fabricantes, essas fabricantes que eu já falei, de munição, estão trazendo o calibre para o mercado, e fabricantes de armas, como a Smith Weston, que trouxe aí, várias, trouxe alguns modelos de armas, como a Shield Plus, no calibre 30 Super Carry, que é a Vedete, a principal arma modelo, nesse calibre, é a Shield Plus, que traz aí a possibilidade de ter em torno de 3 munições a mais do que a 9mm, o que é o mesmo modelo, no 9mm, o 30 carry, a Smith Weston Shield Plus, no 30 carry, consegue ter 3 munições a mais do que a 9mm. Outras marcas já começaram a entrar no mercado também, como a Nighthawk Custom, que é uma fábrica de armas custom, essa aqui realmente, é um pouquinho limitada a fabricação dela, mas, vejam como o calibre já tem se difundido, tanto é que eles fizeram, aí a Nighthawk fez uma plataforma 1911, no calibre 30 Super Carry, também, a High Point, fabricante aí de, a High Point fabricante de carabinas, outras armas e tal, trouxe uma carabina, isso mesmo, esses modelos aqui, a 3095, fabricada no calibre 30 Super Carry, então, já temos aí, algumas armas, alguns armamentos, trazendo, sendo produzidos nesses calibres, então, vemos que, esse calibre, ele está na moda, alguns fabricantes já, temos fabricantes já, trazendo armas novas para o mercado, introduzindo material novo no mercado, o que é a real importância, porque, mesmo que a gente saia lá, só com o, só com o calibre 30, só com o calibre 38 alto, lá, que a Taurus quer fazer, nós vamos ficar refém da Taurus, porque só a Taurus vai fazer o 38 alto, você não acha outra, esse 38 alto é diferente lá do 38 super alto, que tem já, que o pessoal do IPSC usa, é um outro calibre, tem nada a ver com o 38 super alto, a ideia deles é trazer, é praticamente criar um calibre, que já não se usa há muito tempo, e isso, claro, vai acabar acontecendo, que só quem quiser comprar esse calibre, só vai comprar a arma da Taurus, porque só vai ter a Taurus fabricando esse tipo de arma, e a arma nesse calibre, então, fica meio complicado, por isso, o 30 super cal, ele pode sim ser uma alternativa viável, porque, é um calibre novo, que as fabricantes estão começando a entrar no mercado, é um calibre novo, que as fabricantes de armas, também estão começando a trazer armas, armas nesse calibre, para o mercado, o que facilitaria muito, para não ficar refém, apenas das, de uma marca só, nós vemos aqui, bem, claramente, a diferença, entre a capacidade da 380 para o 30 super carry, o próprio 30, mesmo com a 380, o 30 super carry, ainda traz uma munição a mais de capacidade, aqui, eu estou tratando, aqui, de aspectos, de, alguns aspectos, que os fabricantes têm trazido, como qualidade, da, do 30 super carry, aqui, uma tabela balística, mostrando a energia dos projéteis, né, vemos que o 30 super carry, ele tem uma, uma potência, né, tem uma velocidade, uma potência, uma velocidade, uma energia muito grande, né, muito interessante, ele traz, óbvio, que essas, essas métricas, esses, os fabricantes, eles trazem aqui, óbvio, para fazer marketing, então, claro, tudo isso aqui, muito provavelmente, está bem super dimensionado, além disso, nós temos aqui, também, a, o 30 super carry, ele veio aí, de uma, de uma variante, do 765 French Long, que seria, também, uma ótima opção, não fosse, essas questões, que eu falei, o 765 French Long, seria, uma excelente opção, para o mercado brasileiro, não fosse, essa questão, que eu tratei, das fabricantes, não ter, não ter, mais armas produzidas, armas modernas, produzidas, no 765 French Long, o 765 French Long, ele, nessa configuração padrão, aí, da foto, ali, ele alcançaria, 350, 347 Joules, então, assim, seria uma munição, excelente, para a gente, começar a trabalhar, mesmo, abaixo, dos 407 Joules, porém, como eu falei, as munições, as armas, são, armas, obsoletas, armas, que você não encontra, mais, no mercado, não tem, uma fabricante, que vai, começar, a trabalhar, com esse calibre, só, porque, o Brasil, né, tem, uma, uma, proibição, então, é, muito provavelmente, a gente, não tenha, esse calibre, esse calibre, não seria, viável, e tanto, é, que, o calibre, 7, o calibre, 30, Super Carry, está, na moda, que, aqui, temos a, 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 a Saame, fez, um, adendo, na norma, Z2993, que é a norma, que o exército, diz, que usou, para fazer, a portaria, 1222, né, a Saame fez um adendo colocando o 30 Super Carry dentro lá da norma para trazer as dimensões de cartucho e pressão de cano de testes. Claro, como eu falei, a questão do joule nessas configurações que elas são feitas nos Estados Unidos, inclusive muitos têm falado que é muita pressão dentro de um calibre, o que seria facilmente resolvido, que é só colocar menos pólvora no mesmo calibre. Mas a importância é essa, ter armas modernas, armas sendo fabricadas nesse calibre, o que seria uma opção muito interessante para nós do que tentar reviver alguns calibres que não têm armas sendo fabricadas. Então não adianta nada, o 7,65 Luger seria uma ótima ideia, só que não adianta que não tem arma produzida em 7,65 Luger sendo produzida de forma em linha em fabricantes modernos, não tem, inclusive também o 7,65 French Long também seria uma opção, mas da mesma forma não temos armas modernas sendo produzidas. Então nesse contexto, 30 Super Carries seria uma ideal, uma lacuna interessante para ficar entre o 380 e entre o 9mm. E como a gente já vem falando nos outros vídeos, a técnica, a ciência fica bem longe do que se está sendo decidido, é uma questão política e para de repente fugir da tara que, a tara que alguns políticos e outros órgãos aí tem pela 9mm seria uma opção viável o 30 Super Carries. É isso aí pessoal, se você concorda, se não concorda, se tem outros argumentos para derrubar, coloca aqui nos comentários e vamos aí tratar, comentar, tentar chegar a uma opinião, de repente um calibre que seria mais interessante para a gente poder fugir dessa situação que nós nos encontramos hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.